E aí, obviamente, com a queda da presidente e tudo, uma ampliação do estado de exceção. Na sua opinião, tem condições para poder piorar muito mais aí, a ponto de as liberdades civis serem mais ameaçadas? Eu acho que sempre tem esse perigo, né? E é muito assustador tudo, porque se você chegou até aqui, por que não você arrebentar mais? Porque é o tema da soberania popular que a gente já tinha discutido antes. Se você chuta a porta da casa, você já entrou no terreno alheio, e aí se você vai roubar os móveis, se você vai destruir a louça, etc., é mais circunstancial do que efetivamente, né? Mas é bom a gente perceber, porque o que a gente está enfrentando agora é algo internacional, né? Ou seja, o capital financeiro, que não é só uma forma de valorização do capital, ou seja, não é só uma realidade econômica, né? É uma realidade, hoje em dia, política. Não só aqui, quer dizer, aqui a gente está, enfim, talvez em um dos processos mais absurdos disso, né? Mas isso existe em outros lugares, em Índia, etc., coisas do tipo grívico, governos formalmente democráticos ainda, que é a mídia assumindo o papel de partido, né? As instituições, as instituições estatais, sem ser mais uma instância de debate, de argumentação, né? Comprada por dinheiro, só para carimbar decisões que a mídia já monta, né? É um sistema que tem a ver com a nova concepção de mundo, então ela entra nas pessoas, também o capital financeiro, e vai ser extremamente para a esquerda, vai ser extremamente difícil para a esquerda por conta disso, né? O capitalismo financeiro, ele monta o quê? Uma noção, uma nova noção de felicidade para as pessoas, né? Quer dizer, é uma forma que tem a ver, óbvio, com uma exploração sem limites, tem a ver com você não diferenciar mais o tempo de trabalho do tempo de lazer, tem a ver com você imaginar que você é empresário de si mesmo, né? Quando no fundo você deve ao banco, você elimina essas estruturas hierárquicas mais visíveis, de supervisão, controle, porque você põe isso, quer dizer, claro, o medo, etc, o medo de perder emprego, etc, tudo, e é o próprio trabalhador que cumpre essa função agora, né? Então houve um caso agora, onde esse tipo de interesse de algum modo se adona, né? Quer dizer, ele se apropria da alma das pessoas, dos sentimentos, das noções de felicidade, que são, que é o que a gente tem de mais importante e de mais íntimo, etc, né? Então a gente está enfrentando um inimigo aí de altíssimas proporções e que a reação a ele é sempre local, é fragmentada. Ele se põe de uma forma internacional, como a gente viu no nosso golpe aqui, né? E até, por exemplo, eu não sei qual dos seus espectadores que viu esse filme novo do Oliver Stone sobre Snowden e tal, né? Não por acaso, estava lá, controle sobre o petróleo, como barrar empresas como a Petrobras, que há alguns anos atrás tem uma enorme capacidade de investimento, mais do que o próprio Estado brasileiro, isso isoladamente, ou seja, essa força, né? Quer dizer, como quebrar isso, etc, né? Ou seja, então, essa coisa do capitalismo financeiro com a sede dos Estados Unidos, né? Quer dizer, monta um esquema, né? Em que a gente não... Mas eu vou pegar um ponto. Durante anos 90, anos 2000 aí, eles vendiam a ideia daquele negócio do... No fim do acuívio, você tem um pote de ouro. Aquele modelo da lição de casa. Como modelo de... Isso aí garantiu a elegibilidade de vários governos, e inclusive a própria social democracia acabou cedendo um pouco. Hoje, como gestão de países, isso aí acabou, fracassou. É verdade. Então, a democracia, no caso, vamos pegar essa pote para o futuro, isso aí não se sustenta eleitoralmente. Claro. De alguma forma, a democracia, o conceito de democracia entrou em crise e está ameaçado. Completamente. Globalmente. Completamente. Quer dizer, isso aí no fundo... Quer dizer, veja bem, isso é uma questão... De muitas... Quer dizer, de muito alcance, eu acho. Porque se você pensar bem, a democracia no Ocidente é uma realidade a partir da Segunda Guerra Mundial, como fenômeno... Durante várias décadas entre as guerras, só a Inglaterra e os Estados Unidos eram democracias liberais. Então, a gente tem o quê? A gente teve uma... Obviamente, o jogo democrático exige distribuição de renda. Não existe democracia sem que você diga, olha, essa riqueza que minimamente você tem que compartilhar, embora alguns tenham muito mais do que outros, como sempre. O que está acontecendo agora é que alguns estão tendo, quer dizer, um nível de concentração de riqueza inauditos. Eu não consigo imaginar nenhuma época humana onde essa riqueza tenha sido tão concentrada. Isso associado a uma espécie de imbecilização do público. É isso que está acontecendo. A gente está vivendo as coisas que Adorno dizia, né? Uma sociedade massificada, sem capacidade de reflexão. Você retira a reflexão e o fascismo vira uma forma normal. Você fica controlando ressentimento, medo das pessoas, que é o que está acontecendo aqui. Ao mesmo tempo, você tem a mídia que está exercendo esse papel globalmente. Esse modelo de mídia tende a terminar, ou seja, você tende a ter uma diluição. Ou seja, você vai... Essa forma de organização. Quer dizer, o caos, no fundo, ele vira o alimento das massas. Exatamente, né? Exatamente. Você usa uma... É uma guerra, no fundo. É uma guerra de violência simbólica, no fundo, né? E nós estamos aí, acho que no pior dos casos, né? Porque não tem mídia tão ruim como a nossa. Eu não consigo imaginar, nunca ouvi... O dizer que o Venezuela é para a nossa... Não, claro, é. Eu fico pensando assim, a Coreia do Norte, esse tipo de coisa, né? É isso, é isso. E tal. Porque, por exemplo, existem países que não estão tão... Quer dizer, mesmo os Estados Unidos, você tem uma competição maior, né? E você tem nos países europeus a TV pública, que não é estatal, né? Então, que é onde você tem a diversidade de opiniões, né? Isso é uma instituição importante, né? Quer dizer, ou seja, uma sociedade para ser democrática, efetivamente, ela tem que ter coisa que não se compra com dinheiro. Né? Por exemplo, o futuro, educação, etc. E tal, para lá, né? Quer dizer, isso não é uma coisa que você vá... Que você possa transformar em mercadoria impunemente, né? Sem que você crie, né? Questões. Então, eu acho assim, a gente está numa esquina onde o pensamento de curto prazo, que significa, no fundo, burrice, né? Porque, quer dizer, a definição da falta de inteligência é você pensar a curto prazo, né? E você não jogar as consequências e a longo prazo, né? Você tem isso tanto no horizonte, onde poderia haver alguma crítica a esse mundo modelo, que é a esquerda, né? A esquerda não se repensa e não pensa a longo prazo, pegando essas novas coisas aqui, né? Quer dizer, mesmo partidos que têm uma extraordinária capilaridade ainda, como o PT tem, efetivamente. Mas aí, pensando nas lutas de 30 anos atrás e tal, como se isso fosse montar, né? Quer dizer, e o mundo é completamente novo e tal, né? E, obviamente, as coisas que aconteceram refletem isso, refletem essa incapacidade. Mas, também, é a dominação do mundo com essa associação mídia e capital financeiro e tal, ela também pensa a curto prazo, né? Então, não tem uma... Quer dizer, a gente está numa quadra histórica extremamente. Ou vem um Hitler ou vem um Rússia. Pois é. Ou está ali. Bem, tomara que seja Rússia. Tá joia. Tchau, tchau.